Pedro Neal Eu fiz de tudo pra você ficar Mas foi tempo perdido Agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar pedido E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar pedido E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez Comigo Pelo que fez Comigo Eu tô de boa Cheguei no meu limite Tô com outra garota Aqui nessa suíte Você não deu valor Não soube acreditar A ferida ensina A gente a superar Meu coração não é brinquedo Porra Eu te avisei Acreditei no que você me falava E me ferrei E melhor coisa que eu fiz Foi te excluir da minha vida Provar de outras bocas Afogar mágoa na bebida Agora você chora Querendo meu abraço Só vive me ligando Perguntando o que faço Tô perdido na noite Tem outra do meu lado Você ficou pra trás Faz parte do passado Tá querendo o abrigo Mas é tarde demais Tô cheio de esquema E agora eu tô na paz E agora eu tô na paz Fiz de tudo pra você ficar Mas foi tempo perdi E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar perdido E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar perdido E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Pelo que fez comigo Eu tava louco, apaixonado Já tô três dias virado Pensamento bagunçado Elas não param de ligar Meu parceiro é o meu carro Já deixei você de lado Troquei por um deste lado Minha vez de bagunça Elas não param de ligar Que o pai tá chefe Chama pro jet Morena desce Melhor se acostumar Minha não esquece Já tô com cash Ela mexe, ela mexe Já faz um tempo que provo de outras bocas Ao invés de uma tenho várias loucas Ao invés de uma tiro várias roupas Não enche o saco e der pouco Já faz um tempo que provo de outras bocas Ao invés de uma tenho várias loucas Ao invés de uma tiro várias roupas Não enche o saco e der pouco a ar Fiz de tudo pra você ficar Mas foi tempo perdido Agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar perdido Agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Pelo que fez comigo Você vai querer abrigo Mas eu vou te dar perdido E agora não adianta chorar Você vai pagar Pelo que fez comigo Pelo que fez comigo Pelo que fez comigo Centro Leal e 3G